Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Estação de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, não estranhe isso, se minha voz estiver meio esquisita, meio franha, meio grossa, é porque eu tô gripado, tá? Esse é o motivo de não ter tido vídeo todos os vídeos da semana aí, tá? Eu tenho passado bem mal, né? Eu tô gripado esses últimos dias aí. Bom, mas antes de começar, deixa eu mandar os salvos aí, é o Italo Silva, Luiz Felipe, Albert Rafael, W. Gabriel, José Augusto Gameplay, Matheus Esteves, Lucas Silva, Gameplay, Zélice 70, Jadson Vieira, Jadson Ediel, Camila Aparecida, Bruno Ailton, Lucas Juvino e Thiago Sota. Se você quiser, salva, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. E seguinte né galera, hoje já fiz duas finais contra o PSG, uma final aí contra o PSG que vai ser na Copa da França, e outra final que é a grande, a finalíssima da UEFA Champions League. Só que tem um porém né cara, essa fadiga aqui, tá me deixando desconfiado, tá me deixando desconfiado de que eu vou ficar fora da UEFA Champions League. E provavelmente eu vou ficar, porque geralmente quando a fadiga tá quase na metade, você não joga o próximo jogo, ou você escala no banco. Bom, pode ser que eu esteja escalado no banco por ser a final né, mas pode ser que eu não seja escalado justamente pela fadiga extra alta. Bom, eu já vi isso uma vez, mas na final eu nunca vi deixar de ser escalado né. A final da UEFA Champions League é tipo seleção brasileira, é quase possível você ficar no banco ou não ser escalado. Bom, então bora lá, partiu o jogo contra o PSG, nossa primeira final, e vai ser a final da Copa da França, beleza? Eu espero que a gente faça uma boa partida aí, mas que se a gente não, tipo, fazer uma boa partida e não se doar tanto, a gente ainda fica tão cansado assim né, e ser escalado pra próxima partida. Então bora lá, partiu. Afinal é o Estádio Lewis, é o único estádio francês licenciado aí, nessa franquia do PES né, acho que desde o PES início lá, o único PES que é licenciado é esse aí mesmo, que tem o estádio licenciado francês, é o Estádio Lewis. Eu sou Pedro Sousa e dou-vos as boas-vindas a mais uma emocionante partida de futebol. Comigo, para analisar o jogo, tenho nem mais nem menos que o grande especialista Luís Freitas Lobo. Olá Pedro, deixo-me também desejar as boas-vindas aos nossos espectadores, é um prazer estar aqui. Um confronto entre gigantes, é frequente que jogos entre equipas tão grandes resultam em desilusões, mas há hoje grande entusiasmo e emoção. E agora uma pequena ativisão por parte do Luís Freitas Lobo. Penso que hoje o segredo estará nas linhas de Cacifras. Se eu pudesse abrir mão de uma final, abriria a mão desse daí né cara, porque não é necessidade de me deixar fora da UEFA Champions League e me deixar jogar esse daí. Uma coisa que a Konami poderia ter ajustado o rumo a estrelato é isso cara, fazer o Terno de abrir mão de você jogar alguns jogos menos importantes. Vamos lá mano, vamos pensar aqui agora, porque é final e tomo em busca do triplete hein, partiu! PSG, duas finais. Olha o passe para o Chape, pega o rebote, quase que o Yaps chegou na bola. É escantei mano, é escantei, tem o Chape ali pelo meio e o bola não chegou nele. Opa, falta no Yaps, perigoso hein. Ah tá mais limpo o Gleck. Vai começar a entrada, replay aí, vamos ver né, deixa eu gravar. Uh, quase mano. Quase, porque eu peguei o macete. Quase foi mano. Aqui mesmo, abriu o espaço, defesaça do goleiro mano. Que defesaça hein, porque essa gente tem o endereço certo mano. Aqui o passe do Yaps. Não, era só cruzar, era só tocar meu filho. O Silemani deu mole agora hein. Se tocasse ali era caixa. Olha esse suco, defesaça do goleiro mano. Que defesaça do goleiro. É só, quase que o Yaps está ali desviando a bola. E quebra o goleiro ainda. Vamos lá, tem mais ainda, eles. Boa zagueiro, tira, tira. Que que é isso mano. Que confusão foi essa mano, olha só. Primeiro o OB cabeceou. Caraca mané, pegou no... Nossa, o Mogo tirou. Aí depois o Benjamin Istambulho tirou aqui também. O cara tirou o cabecear, pegou na mão do maluco. Só irregularidade hein. Aí depois chutaram de novo. Chutaram de novo, o goleiro pegou. Enfim, de Falouzi tirou. No meio da confusão ali, tem mais ó. Verratti. Boa. Sai com calma assim, sai com calma. Está no pé do pai agora. Bem mole. Olha só esse suco está marcando hard. Ainda foi falta, eu não fiz nada. Vai ser do bem. Está aí, foi no primeiro tempo. Deixa eu jogar isso até agora. Dos dois lados né. Vamos lá, PSG parece que acordou. Lembrando que a gente já goleou o PSG no primeiro turno mano. Mas agora a gente está passando perrengue né. Vai tentar cruzar daqui. Vai tentar cruzar daqui. Entrou. Aqui mesmo pega Chape. Pô, ataque e pressão é isso que dá mano. E está lá. 1 a 0 em cima do PSG nessa final. Muito equilibrada mano. E está aí. 1 a 0 em cima do PSG. Pelo enquanto o título é nosso mano. Pelo enquanto o título é nosso. Pelo enquanto o título é nosso. Caraca. Quebrei o Verratti agora hein. Não foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Calma mano. Calma, calma, calma. Pelo aqui vai. Aqui vai. Que isso? Tive que comer mano. Só cara estou tirado de cabeça ainda mano. Miserável. Aqui mesmo o pé esquerdo, se eu virasse o cara ia pegar, não tinha nem jeito, tinha que bater ali mesmo, mesmo sabendo que não ia ser gol, aqui mesmo o pé direito, queimou o maluco ali, olha só, gente subindo, não velho, toda hora o Vidite fica atirando, já falta para eles no finalzinho do jogo, o Bi ficou bravo, não gostou não, vamos lá, último lance do PSG, último lance da partida, e acabou, campeões da Copa da França, é o nosso segundo doblete, agora vamos voar o triplete, porque agora é hora de comemorar os adeptos que vão festejar esta vitória até às tantas, boa Montpellier, que time, que monstro isso se tornou, dois dobletes seguidos por enquanto, e merecido, o militar é merecido, para um jogador de futebol, é o máximo, acima disto, já não existe mais nada. E aí mano, mais um título, e que isso hein cara, o time que ta brincando ou não ta velho? agora é a minha preocupação com a final da Champions League, eu tentei não correr tanto esse jogo né, vocês viram que eu me rasguei menos, ataquei menos, comparado aos outros jogos, bom vamos ver se deve ser escalado pro próximo né, preocupação enorme. E aí, mesmo sem fazer gol foi o melhor jogador com sete e meio, cinco gols nessa competição, que isso hein, bom ta ai, todos os jogos concluídos, fomos campeões mano, em cima do PSG, melhor ainda hein, melhor ainda cara, ta ai, foi o melhor jogador e o melhor marcador, o líder de assistência foi Santi em casola, beleza? Ta ai mano, final da UEFA Champions League, será que vamos ganhar mano? Será? Será? Será um, mano, seria um feito histórico né, cara? Já era um feito histórico né, o Montpellier ta aqui, pela primeira vez na história, o Montpellier esta numa final da Liga de Campeões, já seria um feito histórico isso né, então, ai, como previsto, não fui convocado, triste, triste cara, pelo jeito eu vou ter que ficar igual o Cristiano Ronaldo lá, no banco lá no final cara, que isso, fica comandando o time lá, no banco cara, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai assistir o jogo, porque é óbvio que no resultado simulado a gente iria perder, então vamos assistir ai né cara, vai ser um jogaço, deixa eu ver quem ta escalado ai, engraçado que o Benjamin Istambul ta jogando né mano, miserável, e eu não vou jogar? Tô com a mesma fadiga que ele, quase na metade, uma babaquice isso não é mais, fazer o que? Já ta programado pra isso né mano, pra eu estar no banco já que a minha fadiga tá bem alta, mas os caras também estão velho, Pifaluz e tal, Benjamin Istambul, entre outros jogadores, fazer o que acontece? Bora lá então, é partiu, final da UEFA Champions League, fica no banco com o Cristiano Ronaldo, e espero que a gente vença cara, espero. E aí E aí Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, irá fazer análise aos lanços do jogo de hoje. Olá Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que o estão a ver, sentes aqui um grande ambiente no estado. Não diria que é impossível haver hoje uma surpresa, mas é talvez improvável, salta à vista de todos a diferença de qualidade. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. Pense que hoje o segredo estará nas linhas defensivas, a forma de defender vai ser fundamental para encontrar o vencedor. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário, ninguém fica indiferente. É isso aí mano, estádio lotadaço mano. Foi a primeira vez, Montpellier aí, na final da UEFA Champions League. Então, grande parte da torcida, a torcida é Montpellier aí mano. Então bora lá, partiu. Todo mundo querendo ver um feito histórico aí. Conto com vocês mano, conto com vocês. E o regatinho está ali né cara, quem lembra do regatinho? Vou botar a velocidade normal aqui. Regatinho aí ó. Sai mano. Partiu. Olha só, boa goleiro. Tira. Calma, calma, calma. Isso, está impedido, está impedido. Nem ia se discutir mano. Impedimento claro. Vamos lá. Fica aqui narrando né. Do jeito que o PSG vai vir com superioridade mesmo, posse de bola e tal. Normal isso. Aqui a gente tem muito mais elenco né, do que a gente. Olha só. Mahal. O goleiro está bem gravado hein cara. Ele não adiantou mano. Ficou bem ali com o pé no chão. Mas se não me engano, não era esse goleiro que era do jogo anterior. O Jornal Istambul representa. Que isso, os dois fizeram contra a luz mano. Nossa, não vaza meu coração para optar assim não mano. Olha só, falta para eles mano. Nem vi o que aconteceu aqui. Olha só. Pega, pega. Isso, Iep. Ainda bem que tu corre mais hein cara. É o Cautari. Cautari. Suleman Camara. Continua com a bola. Calma, isso. Calma, calma. Será que não pode acontecer cara? A zaga falha mano. Benjamin Istambuli. Sistema agudo no desmerito deles, eu nem vou reclamar mano. Mas se a zaga falhar, aí o bicho vai perder cara. O Cautari. E Epes. Boa, boa boa. Falama, Benjamin. Acabei de falar mano. O que que eu acabei de falar? Não pode falhar mano. Boa, boa, calma. Uiço. A gente não tinha nem ângulo não. É Holy esse momento do gás-goleiro. Que isso, que passe pro regatim! Pua, goleiro! Tira, tira, isso! Caraca, que passe, mané! Que passe! Ah, que o Benjamin Istambuli tá dando muito mole, vocês tão vendo! Que é só ir tá perdendo a bola, mano! Olha, alguém anda de cabeça! Goleiro! Acabou o primeiro tempo, boa, vinha! Tinha fez uma boa partida! Mas já podia ter aberto o placar, hein, cara! Já podia ter aberto o placar! Vamo lá, então, segura o tempo! Vamo, Pelé, vamo, 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 tio! Agora que a gente precisa mostrar raça! Nada do que o comum! O Vanderville, o Benjamin Istambuli de novo, perdeu a bola! Tem espaço pra cruzar! Peraí, isso! Tira, 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 tira! Isso! Vou assumir! Tirou em dois tempos ali! Mas vem eles! Lucas Moura! Não, 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 não! Isso, garoto! Vamo afastar essa pressão do PSG aí, galera! Vamo afastar essa pressão do PSG aí, galera! Vamo assumir de novo! Vamo assumir! Vamo assumir! Boa, boa, boa! Vamo lá, nossa! Vamo lá, Iepis! Boa! Calma, gente! Não taca assim no jogo de cara não! Tem que fazer um passe bom em profundidade aí! Qual foi no primeiro tempo? É assim que a gente já consegue atacar! Ficar de frente com os caras não vai dar certo, não! Isso é uma troca de passe! Isso aí! Tá incomodando! Saiu Black com um cara chatinho! Isso aqui é perigoso, ó! Vou pegar a defesa de perna aberta, mas boa! Deu certo! Difaluza tá aí! Boa, Difaluza! Vai tu mesmo, vai tu mesmo! Isso, garoto! Fica bravinho mesmo! Isso aí! O cara tá enchendo o sapo! Ieru! 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 Vai sair Alcautari, Badminton e Santa Cruz no lugar do Usher! Santa Cruz é muito bom! Muito boa a alteração do técnico! O ataque funciona melhor! Uma rale! Pega! Rebote! Nossa! Uma rale! Falei! Pegou dois chutes com o pé esquerdo, mas ele não é pé esquerdo! Nossa, jurega! Isso não dá pra chegar onde meio ofensivo, né? É meio bom, porque ele tem equilíbrio e sabe... Vai ser bom pra sair dali, né? Fazer uma saída de bola! Vamos lá! Bolsa alemã! Isso aí! Pressiona, mano! Entrou de volta no lugar do Assumin... Vamos lá mano, falta 10 minutos para acabar o jogo, o bicho está pegando, será que vai ser a prorrogação? Isso aí Santa Cruz, vai Chape, só mais que tu Chape, é agora, é agora, é agora Chape, não! Não Chape Benjamin Sambulli, não! Olha o Regatinho! Não! Não véi! Não Iep! O finalzinho cara, não! O que eu falei cara? Eu não liguei a gente tomar gol, mas tomar gol por falha da zaga cara. E boba ainda, e boba velho. 89 minutos, era só segurar o jogo cara. O árbitro concede 3 minutos de compensação. O árbitro concede 3 minutos de compensação. O árbitro concede 3 minutos de compensação. Tá aí. Não conseguimos, infelizmente, a UEFA Champions League. E a final de hoje é um bom exemplo disso mesmo Pode haver qualidade, determinação, capacidade, luta e talento E mesmo assim, isso pode não chegar Triste Não é um resultado fácil de entender A equipa esteve ao nível do adversário Fez um bom jogo Mas tudo se decidiu na segunda parte No lance em que perdeu a concentração de fense Segunda vez já que eu sou vice da UEFA Champions League Caramba, chato Chape e Epps, mano Dois vilões aí Pra gente não ter confi... Nossa, a gente chegou melhor, cara, olha só Mais posse de bola, mais chute pro gol Esse Wii com o Fard aqui Que eu nem vi aparecer no jogo, foi melhor Ai, ai, mano Eu tinha que ter jogado esse jogo Eu tinha que ter jogado, mano E o Epps que fez o gol contra Nada a ver, né? Tirou seis Muito bizarro essa nota aqui Não fez sentido, mano O PSG foi campeão, então Em cima do Montpellier Um clássico francês Mas foi um jogaço, cara Foi um jogaço Foi bom te assistir Infelizmente O gol não foi Não foi por mérito do PSG, né? Tá aí, mano PSG campeão E o melhor jogador Fui eu Boa O melhor marcador também Fui eu E o líder assistente Foi o win com o Fard Ok, mano Como esperado Fui o melhor jogador E artilheiro Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Esse vídeo é só pra mostrar Esses dois finais mesmo Quanto PSG Dois jogões A gente ganhou de 1 a 0 A primeira O PSG devolveu A segunda E... Fica além Dá que eu te dou outra, né? E é isso, mano No próximo vídeo A gente vai Se despedir aí Então do futebol Por clubes E no próximo do próximo Vamos ter aí A Copa América E assim Finalizando aí Nossa carreira Será que a gente vai aparecer Campeão pelo menos daqui, mano? Tomara Eu espero que sim Mas então é isso Muito obrigado Que assistiram até agora Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais